Vai ficar horrível Não vai ficar horrível Quando é com óculos escuros não vai ver meu olho Então tira o óculos Não, é com óculos pra dar mais estilo Tem que ser óculos escuros E com boa luz Tá Agora tá saindo preto, igual o ceguinho Claro que não, tá ótimo É, fala Fala aí O que você pretende colocar no teu canal Pra galera assistir O que elas vão ver No nosso canal, no nosso Tá chamando de nosso já Nosso? Nossa Nossa Sei lá Cara, eu acho que eu gostaria de colocar Um monte de historinhas Com os emplumadinhos coloridos E Espero que a galera goste Principalmente os emplumadinhos Da Amazônia E os emplumadinhos também Não os emplumadinhos só pequenininhos coloridos E conta a historinha sobre o que eles estão fazendo Que eu adoro E Bora ver Como vai ficar Como vai ficar Tá E aí E aí Obrigado.